O que é o WhatsApp? E a sua semana também, porque agora, todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Eu aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita que é início do mês, hora aí de fazer compras, né? Sempre até esse dia da semana aqui a gente pode fazer compra. Tem que fazer aquela lista e colocar trigolino na lista. Sabe por quê? Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, viu? Eles são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis. E dão ainda aquele toque especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome na cidade têm Trigolino. Você pode procurar. Trigolino é tudo de bom, de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral. Muito obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 5 minutos. A partir de agora, nós vamos trazer informações que dizem respeito ao sistema penitenciário e principalmente à justiça e às demoras no que diz, o que abrange principalmente o julgamento de detentas provisórias. Ontem, a Comissão de Direitos Humanos e também de Defesa das Mulheres da Assembleia Legislativa do Amazonas esteve no Centro de Detenção Provisório Feminino do Compagio, que fica na BR-174. E aí, a repórter Priscila Gama acompanhou tudo e traz pra gente as informações. O principal problema encontrado foi a falta de assistência jurídica, porque na unidade não existe defensor público. Aqui a gente percebeu, principalmente, que no sistema provisório as pessoas ficam quase que em definitivo. Tem pessoas aqui que estão há três anos no sistema provisório, então a justiça precisa tomar uma providência. Há uma superlotação por conta disso. Já o secretário de administração penitenciária disse que esse problema não é justificativa para a superlotação no CDP. Eles vieram aqui detectar essa deficiência da defensoria. Nós tivemos logo em seguida uma reunião com o defensor, com o doutor Trindade, mas até agora isso ainda não foi solucionado. Nós não temos nenhum defensor público dentro do sistema penitenciário. O local tem capacidade para 180 detentas, mas hoje abriga 295. 13 estão grávidas e duas mulheres já tiveram filhos. Cada interna custa ao governo R$ 4 mil. O gasto mensal apenas com este presídio é de R$ 1,2 milhão. Por que se pretende manter tantas pessoas no regime provisório? Já que aqui são quase 300 pessoas e no sistema fechado, já das que foram coordenadas, que estão pagando a pena, a quantidade é bem menor, se fala em 50 e pouco pessoas apenadas aí. Lúcia está na unidade prisional há um ano. O bebê dela tem três meses. Até hoje, não teve resposta do julgamento. Menos uma resposta para a gente, para não deixar a gente ficar esperando muito tempo aqui, ficar sem saber de nada. O que também chamou a atenção durante a visita foi a prisão de Maria da Conceição, por causa de pensão alimentícia. O seu ex-marido colocou a senhora e o juiz lhe condenou a ser presa? Ser presa. E seus filhos têm quantos anos? Eles já são tudo formados. Uma mulher com deficiência física acusada por roubo também fez parte da discussão dos parlamentares. E aí vem a questão também da necessidade dos profissionais para verificar e fazer essa triagem adequada e não manter presa uma pessoa que não deveria estar aqui, deveria estar recebendo um tratamento específico, mas não aqui. As comissões da mulher e dos direitos humanos vão notificar o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado para realizar uma audiência de custódia e ajudar na celeridade dos processos. Na verdade, não precisa nem notificar. Eu acho que o próprio tema por si só já é um mecanismo de provocação do Judiciário, da Defensoria Pública, para a gente diminuir a quantidade de pessoas que, infelizmente, ainda pagam pena sem nenhum tipo de julgamento. É absurdo, é absurdo que tenhamos o CDP hoje lotado com duas vezes mais a sua capacidade de pessoas que aguardam o julgamento e não têm. Onde estão, por exemplo, as audiências de custódia que foram aí prometidas pelo Conselho Nacional de Justiça? Onde está a figura do defensor público para agilizar o julgamento desses processos? Enquanto nada acontece, essa é uma cena que marca bastante, porque a gente observa uma detenta que deu à luz dentro de uma unidade prisional e que, de quebra ali, de tabela, a gente vê uma criança, uma inocente, cumprindo pena também. Marcelo Asmar. Cumprindo pena junto com a mãe, que não tem nada a ver com isso, Amaral. É uma tristeza, infelizmente, a gente traz aí essa notícia e a gente destaca toda essa situação para dizer exatamente sobre a morosidade. Eu acho que trabalhar com essa pena, essa pena privativa de liberdade, ela é uma pena, é a única pena que a gente atribui aos crimes cometidos aqui no Brasil, ela tem que ser trabalhada com muita justiça. E eu acho que está faltando isso. De vez em quando a Defensoria Pública realiza aí alguns mutirões dentro das beneficiárias e aí verifica que dentro das nossas cadeias, das nossas prisões aí, existem pessoas que já cumpriram a pena e que ainda estão presos. Imagina a gravidade dessa situação. Imagina você que o Código Penal, ele determina que você vai ter que cumprir dois anos por determinado crime, você cumpre os seus dois anos, fica dois anos e um dia, dois anos e dois dias, dois anos e seis meses. Isso é uma injustiça. É uma injustiça. Porque a partir do momento que o nosso Código Penal prevê uma pena, determinado crime, é aquela pena que você tem que cumprir, nada além daquilo. E aí fica esperando sentença, no caso das detentas provisórias, são prisões provisórias que são determinadas pela justiça, para garantir aí que o processo seja, que a investigação tenha andamento, para garantir que essas presas, por algum motivo, não prejudiquem o bom andamento do processo criminal. A partir do momento que cessa esse prejuízo que o juiz entendeu, elas têm que ser liberadas. Não dá para a gente ver uma mãe cumprindo pena junto com a filha, com a filha bebê, que não tem nada a ver com isso, porque ela já devia estar solta, já devia ter tido o seu alvará de soltura decretado pelo juiz e não teve. E o pior, Amaral, a gente avalia aí uma pessoa doente, uma deficiente física, que está ali no chão, sem nenhuma condição de tratamento. A gente discute aqui muito isso. Quando a gente discute sobre pena e principalmente sobre cometimento de crimes, a gente releva essas situações. Porque aquilo ali, ela está cumprindo uma pena, não só a privativa de liberdade, ela está sendo maltratada. Porque a partir do momento que o sistema não dá a ela o tratamento adequado para o problema dela, ela está sendo maltratada. E maus tratos não configuram pena, minha gente. É isso que a gente sempre discute aqui. É aquela velha história de que não existe pena de morte, então ninguém tem que matar o cara que roubou ali a bolsa de ninguém. É aquela velha história que a gente discute aqui. Então essas pessoas, elas estão pagando além da pena delas. E ninguém quer pagar a conta a mais, Amaral. Quando a gente deve R$5, a gente quer pagar os R$5. Quando a gente deve R$10, a gente quer pagar R$10. Não tem que pagar R$12 nem R$13. Interessante esse seu gancho, Marcia Lasmar. E eu me permita aqui fazer exatamente essa conta. Porque enquanto o CDP está lotado, quem está pagando essa conta somos nós. E não é uma conta justa. O governo desembolsa R$4 mil por detenta. Observe bem que situação complicada, são R$4 mil por detenta. E aí a Marcia Lasmar iniciou o comentário dela dizendo o seguinte. Observe bem, a amorosidade, a demora no julgamento é que faz com que o CDP esteja nessa situação lotado. É uma unidade nova que foi entregue recentemente e que se permanecer com a capacidade, além daquela em que ele tem condições de absorver, daqui a pouco vai estar sucateado igual outras unidades prisionais que nós temos aqui. O custo vai ser muito maior. Quem desembolsa esse dinheiro somos nós, é claro, por meio dos nossos impostos. No que diz respeito à criancinha que a gente mostrou ali, é interessante a gente falar que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista penal, não existe herança de pena. Ou seja, aquilo que eu fui condenado, outra pessoa não pode cumprir por mim. É lógico que a criança não foi condenada, mas a gente fez uma avaliação e até de maneira simbólica, utilizando uma metáfora, de que ela está apenada junto com a mãe. Está mamando, está crescendo dentro de uma unidade prisional, o que é extremamente absurdo. É claro, a mãe cometeu um delito, cometeu um crime, precisa ser julgada. Se o crime é de baixo potencial, por que ela está aqui, ocupando o espaço de outra pessoa, de uma periculosidade maior? No sistema fechado, hoje, tem 55 detentas. 55 detentas, enquanto que no provisório, nós temos mais de 300, Marcelo Asmar. Amaral, um caso que chamou a atenção da gente aqui também, foi o caso daquela senhora que estava aí, eu vou pedir para o Cris até resgatar as imagens, que foi presa por causa de pensão alimentícia. É difícil a gente ver isso, né? Normalmente, quando a gente vê, é um homem preso por causa da pensão alimentícia. Mas, desde a instituição da guarda compartilhada, aquela guarda em que tanto o pai quanto a mãe têm direito a ter a criança na sua convivência, a obrigatoriedade de pagar a pensão foi dividida para os dois. Então, tanto o pai quanto a mãe pode ter que pagar a pensão alimentícia, dependendo de quem detém a guarda. Às vezes, essa guarda fica exclusivamente ou com a mãe ou com o pai. Nesse caso aqui, eu não sei quais foram os requisitos que acabaram ocasionando aí a prisão dessa mulher, que ela disse que é por causa de pensão alimentícia, mas o pai deve estar com as crianças e deve ter pedido que ela pague pensão, já que a obrigação de trabalhar e sustentar os filhos é dos dois, é do casal, é do pai e da mãe. Não é só do pai e nem só da mãe. Então, no caso dela aí, ela está presa, infelizmente, porque não pagou a pensão alimentícia para os filhos, que deve estar com a guarda aí, deve estar na guarda do pai e por isso ela foi presa. É importante dizer que um juiz, ele não decreta a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia do nada. Ele avisa, ele notifica, ele pede que a pessoa vá até o juiz, se explicar e dizer por que não está pagando a pensão. Porque o juiz não quer simplesmente prender uma pessoa porque não tem o dinheiro. Se você não tiver o dinheiro, se o seu status mudou, você tem que comunicar ao juízo, porque senão, infelizmente, acaba acontecendo isso. E a Maral, ela pode ficar, se eu não estou enganada, até 90 dias presa e depois ela é liberada. É chamada prisão civil. Uma prisão civil, ela pode ficar até 90 dias. Então, por quê? Porque ignorou os chamados do juiz, não foi lá explicar e não esclareceu que não tinha o dinheiro para pagar. Infelizmente, isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher, como a gente viu aqui. São as aberrações da justiça, Marcelo Asmar, que bota uma dona de casa atrás das grades por conta de uma falha na comunicação. É simplesmente isso. São as aberrações da justiça que não é eficiente. O Brasil não tem problema de produtividade só na indústria, não. A produtividade é uma falha séria no setor público. E o resultado dessa baixa produtividade do judiciário é esse aqui. Pessoas que estão detidas, que estão presas e que não são julgadas. Determinantemente, isso é a causa da superlotação hoje do CDP. Outra coisa que eu vou comentar aqui em relação a essa imagem que o diretor coloca aqui para a gente. Se essa pessoa tem limitação física ou se tem algum problema de saúde, ela está no lugar errado. Para isso, a gente tem um hospital de custódia. Não deveria estar no centro de detenção provisória, deveria estar num hospital de custódia. São as aberrações que a gente observa. Resultado de falhas no judiciário, de falhas no sistema prisional. Ou seja, um problema generalizado que precisa ser solucionado de alguma maneira. A gente está falando da justiça, do judiciário, de uma máquina que funciona, de um poder que funciona e que mobiliza muito dinheiro. Primeiro, são profissionais muito bem pagos para realizar determinadas funções que não vêm sendo cumpridas. Como é que fica? Vamos fazer um comparativo. Caro cidadão que está assistindo o programa agora, por exemplo, se a prefeitura deixar de pagar os garis. Vai ficar lixo na frente da sua casa e a gente mostra esse aqui quase que corriqueiramente. Para mim, o profissional que faz a limpeza e o recolhimento do lixo é tão importante quanto o profissional que julga processos. Porque dentro da Constituição brasileira existe a igualdade para todos, não é isso que a gente fala? Ou será que tudo isso não passa de ideologia? Eu espero que não. Porque ideologia não leva ninguém a lugar nenhum se a gente não botar as coisas na prática. Portanto, o judiciário é muito bem pago, mas muito bem pago para fazer a sua parte. Aliás, não vem sendo feita porque as imagens falam por si. E isso aqui, meu amigo, não é ideologia. É realidade. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Você que está ligado conosco. 11 horas e 18 minutos. Obrigado pela audiência. O ex-presidiário David Souza Freitas, de 36 anos, Carla Caroline Magno, de 18, Um adolescente de 17 anos foram pegos após assaltarem uma loja de roupas no bairro Mutirão, na zona norte de Manaus. Foram policiais da ROCAM que foram informados, via rádio, que os infratores estavam em um carro em uma rua próxima. Eles foram abordados e encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Todo o material roubado foi recuperado. Cerca de 200 peças de roupa, além de um revólver calibre 38 que estava na posse de um dos assaltantes. David e Carla foram presos e levados à cadeia pública, onde responderão pelo crime de roubo. Já o adolescente ficará à disposição da Justiça na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Danilo Alves para o Agora. Obrigada, Danilo. Olha só, Amaral, quando a gente vê uma notícia como essa aqui, de um ex-presidiário, que mais uma vez se envolveu no crime, que mais uma vez foi preso, a gente reacende, a gente acabou de discutir sobre o nosso sistema prisional, a gente acabou de discutir sobre a forma como aquelas pessoas que estão cumprindo pena são tratadas agora. Então a gente vê aí nessa situação que ele não recebeu todo o atendimento que ele deveria ter recebido para se reassociabilizar, porque infelizmente ele sai de lá e sai para cometer outro crime. O pensamento dele em relação à sociedade, o pensamento dele em relação a essa conduta no mundo não mudou. E o Ivan está me dizendo agora aqui que a mulher também é ex-presidiária aqui, que o Danilo deve ter falado na reportagem, e eu concentrado ali na situação desse homem. E outro agravante, os dois adultos, os dois maiores, e ainda traz aí a situação de um menor envolvido. Ainda faz a cabeça do menor envolvido e acaba o menor também cometendo crimes. 17 anos, faltou um ano já para ele ser tratado como adulto e ficar preso aí por tempo determinado. Então essa é outra problemática que a gente sempre discute aqui, Amaral. Essa reassociabilização, esse trabalho que é necessário para que se traga as pessoas de volta para a sociedade, que elas consigam viver sem desrespeitar os direitos dos outros cidadãos, Amaral. Isso é um problema sério, né? Você observa agora aqui na materialidade do crime um grupo que se reuniu para causar prejuízo no comércio, mais 200 peças de roupa, roupa essa que ia ser destinada a alguém. Não pense que eles iam fazer caridade. Eles não chegaram na loja, pegaram 200 peças de roupa para distribuir, por exemplo, para as vítimas da enchente aqui no Rio Amazonas. Não é caridade. Isso aqui é crime. E é crime grave porque esse tipo de quadrilha se multiplica de uma tal maneira na capital amazonense parece os gremlins quando se molham. Você lembra daquele filme Os Gremlins? Molhou o gizmo, se multiplica terrivelmente. E a maneira que a gente barra essa multiplicação é desse jeito. É o trabalho ostensivo da polícia prendendo. Sabe por quê? Porque enquanto tem um outro grupo assistindo agora e que estava planejando uma outra fita, como eles falam, e vê que o negócio deu errado, eles vão pensar duas vezes antes de agir. Então está aqui, olha. É uma quadrilha que dava tombo no comércio. Mas não era estelionato, era furto. Levava grande quantidade de roupa. Volto a dizer, não para fazer caridade, mas para vender. E aí a gente encontra uma outra figura, a do receptador. A pessoa que financia o crime de roubo é aquela que recebe o produto do crime e revende. Como se aquilo fosse limpo, como se aquilo fosse lícito. Esse tipo de pessoa também tem que cumprir pena. Tem que ser julgado pela justiça. E é por isso que é importante o trabalho de investigação continuar. Para quem vocês iam vender essa roupa? Quem era o destinatário? A quem era, de quem era essa encomenda? Porque geralmente quando eles fazem isso já tem uma pessoa certa para entregar. E aí é que deve seguir a investigação. A polícia não pode se contentar em simplesmente prender, flagrantear, mandar o menor para cumprir medidas sócio-educativas e mandar os dois para o centro de detenção provisória, porque isso não resolve. Tem que continuar a investigação e saber quem são os receptadores. Vamos em frente, Marcelo Asmar tem mais destaque de polícia. Bem, Amaral, o casal foi assaltado no estacionamento de um hospital quando chegava para uma consulta. Olha só como é que está a situação. Foi na tarde de ontem e o acontecido se deu lá na zona centro-sul da cidade e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. O assalto foi por volta de uma e meia da tarde. O casal chegava ao hospital para uma consulta quando foi surpreendido pelos bandidos. De acordo com a polícia, a ação dos bandidos não durou mais que dois minutos. Eles entraram armados no estacionamento, renderam o casal e levaram R$ 800,00 além de pertences. Eles chegaram de moto acompanhando um carro montando que já veio informações desde a Cidade Nova. Foi a um banco, depositou dinheiro e eles vieram acompanhando até aqui. O carro entrou aqui no estacionamento e eles fizeram abordagem. Ainda segundo a polícia, nas imagens das câmeras de segurança, não é possível identificar os assaltantes. O caso vai ser investigado pela especializada em roubos, furtos e defraudações. Paz do pessoal assaltando gente doente, né? Que situação! A pessoa vai procurar ajuda, vai procurar auxílio médico ali, se consultar e o cabra chega lá, aborda e ainda dá um susto no pobre coitado que está lá procurando saúde. É complicado, viu? A gente está numa situação bem difícil, mas principalmente um destaque que a gente ressalta aqui na matéria do Amaral é que ele foi seguido. E é importante que a gente tenha essa atenção, que a gente saiba direitinho o caminho que a gente está fazendo e qual é o carro que está seguindo. A gente tem que ter esse cuidado. Infelizmente a gente está no momento da cidade, no momento do Brasil inteiro e que está tudo muito perigoso. Então a gente tem que ter essa atenção quando faz saques. É importante que as pessoas que utilizam aí, que vão fazer pagamentos, façam com cartão de débito, façam com cartão de crédito, evitem andar com dinheiro na bolsa. Porque infelizmente tem muito olheiro, olheiro do mal. Não é aquele olheiro que descobre talentos, não. São olheiros do mal, que estão lá dentro do banco, que estão sabendo direitinho quanto você tem dinheiro e onde você está guardando seu dinheiro. Cuidado! E evitem andar com grandes montes de dinheiro. Façam pagamento com cartão de débito, que é muito mais seguro, Amaral. Marcelas, o mais interessante que você está falando é o seguinte, porque o casal foi seguido depois de ir a uma unidade bancária fazer um depósito e não um saque. No entanto, existe esse tipo de bandido, que como você falou, entre aspas, é o olheiro do mal, que fica ali só observando a movimentação bancária. Cliente que sai, cliente que chega, quem é uma possível vítima e avaliaram o casal como um potencial e tanto naquele crime que é conhecido como saídinha de banco. E nesse tipo de crime tem quadrilha especializada, tem grupo armado que trabalha diretamente com isso. E aí o que aconteceu? O casal saiu da Zona Norte, saiu do banco depois de fazer o depósito e tinha uma consulta marcada. Quando entra no estacionamento, observe que no estacionamento tem a segurança privada, tem tudo aquilo que a gente conhece. Mas lá eles entram de moto, rendem rapidamente e saem com a quantia de R$ 800,00, que era aquilo que estava na bolsa do casal. Olha, tem que tomar muito cuidado. É alerta que a gente faz mesmo ao cidadão de bem. Ao entrar numa agência bancária, verifique se você não está sendo observado. Se tiver alguém falando ao telefone dentro da agência, fale com segurança, chegue com ele. Olha, é proibido, tem lei municipal aqui que proíbe o uso de aparelho celular dentro da agência bancária. O cidadão está usando, você tem que fazer alguma coisa. É dessa maneira que a gente começa a fazer a nossa parte e combater esse tipo de crime. É uma saidinha de banco. E em boa parte delas não termina assim, não. Porque terminou foi bem. Geralmente tem troca de tiros e infelizmente a vítima acaba ferida, como a gente já mostrou aqui muitas, muitas vezes. A polícia faz o trabalho de investigação, mas é necessário que o cidadão tome precauções. Está observando que tem uma motocicleta com duas pessoas há muito tempo seguindo você. Mude de rota. Mude de rota. Vá para um distrito, pare na frente do distrito policial e já saia correndo desesperado. E peça socorro. É o que a gente pode fazer. Porque ninguém anda armado por aí, ninguém é especialista de segurança para reagir a assalto. A gente precisa tomar atitudes para evitar esse tipo de situação. Ainda mais no momento em que o criminoso está ávido, sedento, querendo dinheiro. Afinal de contas, até esses sete primeiros meses do ano, a gente tem quase cinco toneladas de drogas apreendidas pela polícia. É um número recorde que tira de circulação entorpecente e que também tira do bandido o fôlego dele, que é o dinheiro, que é a droga com que ele ganha muito. Então é por isso que eles estão querendo arrecadar e arrecadar de todas as formas. Vamos em frente com o Agora Ainda Nesta Edição. Você vai acompanhar a reportagem especial. Daqui a pouco a gente fala para você um panorama traçado pelos nossos repórteres que mostra a unidade prisional feminina. Como é que estão essas detentas do sistema fechado? Uma reportagem especial que mostra depoimentos marcantes, depoimentos fortíssimos de quem vive atrás das grades, de quem cumpre pena. Observe bem, a gente falava de tráfico de drogas. Nove, nove entre cada dez mulheres presas hoje foram condenadas por tráfico de drogas. Às 11h28, é a reportagem especial que a gente mostra já já no programa Agora, o programa da sua comunidade. Enquanto isso, está chegando o Marcinha Lasmar trazendo o Dica Recado Especial para você que nos acompanha no Careiro da Vazia, Careiro Castanho e Manaquiri. Obrigado pela audiência. Márcia Lasmar. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um tratamento anti-sinais revolucionário. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, é contigo. Ainda nesta edição, a história das mulheres condenadas, uma reportagem especial que mostra as personagens do crime e da condenação atrás das grades. Elas contam o que as levaram a cometer esses crimes. Boa parte deles por tráfico de drogas, envolvimento com os maridos, influência direta de traficantes que fizeram essas mulheres estarem hoje literalmente atrás das grades e cumprindo pena. É uma situação complicada e delicada, que envolve menores, envolve mulheres idosas de todas as idades que cada dia estão mais envolvidas com a criminalidade. Já, já o Agora traz para você essas e outras informações, 11 horas e 30 minutos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri